O ZZ Spectrum faz hoje 40 anos e trata-se da máquina que simplesmente me introduziu ao mundo dos videojogos. Sim, já foi há muito tempo, eu jogo desde muito pequeno, mas eu tive um computador bem mais tarde. Mas o Spectrum foi o computador que me conquistou obviamente por o que é que é isto dos videojogos, o que é que é isto de jogar na televisão, enfim, uma coisa que para mim me deixou agarrado desde o primeiro momento. E isto não é clichê, como dizemos já, eu jogo desde pequenino. Eu literalmente, desde os meus 7, 8 anos, que conheci o computador na casa de amigos, eu só mais tarde é que tive, e nem sequer foi um Spectrum, foi um Commodore 64. É uma história que eu tenho vindo a contar a quem me segue, a quem me pergunta como é que começou então isto dos videojogos, mas foi exatamente com o Spectrum. Eu já comprei há alguns anos um Spectrum em segunda mão para ter em coleção, só que devolviu porque não estava a funcionar. Enfim, ainda não perdi a esperança de ter um, não tenho feito obviamente um grande esforço para isso, mas ter um Spectrum obviamente para simbolizar, digamos assim, aquilo que é a minha entrada nos videojogos. Queria-vos deixar só aqui umas pequenas palavras do meu contacto com o Spectrum na altura, e quando estamos a falar na altura, quando o Spectrum era realmente a máquina de jogos que nós tínhamos acesso nos anos 80, 90 ainda. Se bem que nos anos 90 eu já tinha uma amiga, e o meu percurso anterior foi com o Commodore 64, como eu disse, foi o meu primeiro computador que os meus pais me ofereceram. Mas o Spectrum durante muitos anos foi, digamos, a máquina onde eu ia para a casa dos meus amigos. Eu felizmente tive vários amigos com o Spectrum, desde os meus tempos mais jovens, que os meus 7, 8, 6, 7, 8 anos, em que eu vivia na trafaria e havia pelo menos um amigo meu que tinha um Spectrum e foi aí que eu comecei a jogar. Primeiros jogos que eu joguei, sempre que me perguntam qual é o jogo mais antigo que eu tenho em memória, eu não consigo dizer ao certo. Há um que eu me lembro bastante e não é sequer o melhor jogo, que é o Sexta-feira 13, o Friday the 13th, a adaptação do filme de terror do Jason a videojogo. Sim, havia o videojogo num Spectrum em que tínhamos que andar a fugir do Jason, um grupo de jovens, mas claro, joguei jogos como o Rambo, The Gradescape, The Gradescape que era baseado no filme em que tínhamos que fugir de uma prisão de segurança máxima, da Segunda Guerra Mundial. Joguei o Comandos, obviamente, ou o Comando, digamos assim, um jogo que não tem nada a ver com o filme, mas obviamente que beneficiou, digamos assim, com a popularidade do filme do Schwarzenegger. Joguei os clássicos habituais, o Jet Set Willi, o Manic Miner, o Chuck Eag, o Chuck Eag 2 até primeiro, joguei primeiro o 2 do que o primeiro. Enfim, não vou estar aqui a dizer, todos os jogos que joguei foram muitos e foram ao longo dos anos, o Spectrum tem uma particularidade, embora a gente catalogue o Spectrum como uma máquina, com um catálogo de vastos jogos, o Spectrum teve uma evolução, o Spectrum mais 2, o mais 3, enfim. Houve, obviamente, jogos que foram sendo melhorados ao longo dos anos. Começámos por receber os jogos mais básicos, como o Manic Miner, o Chuck Eag, mas depois tivemos jogos mais como o Renegade, o Target Renegade, jogos de combate. Tivemos, obviamente, depois adaptações de filmes feitos, sobretudo pela Ocean, como o Robocop, o Batman The Movie. Enfim, há muitos jogos no Spectrum que me deixam memórias. E lembro-me perfeitamente de vários amigos que tinham o Spectrum, amigos que ainda tenho hoje contacto com eles, portanto, o Armando, o Jorge, sabe. Ainda acho que ele ainda tem o mais 2 dele. Ele teve o primeiro um 48K e íamos para a casa dele jogar, sei lá, aquela eternidade do carregamento. Agora parece-nos uma eternidade na altura, obviamente, mas o famoso loto, aspas, aspas, nunca faltaria os erros, definar o gravador, o parafusinho da cabeça do gravador. Enfim, são tudo memórias, parecem clichê de eu estar a dizer agora, mas eu vivi isso no seu tempo. E não há nada como viver. Uma coisa é termos uma comunidade muito ativa atualmente de colecionadores, alguns são da velha guarda e continuam, obviamente, a experienciar, outros que tomam contacto agora porque gostam de retro gaming e estão a descobrir essas máquinas. Acho-me uma grande piada, literalmente piada, de perceber o downgrade, digamos assim, da experiência de jogo que é agora chegarmos aqui online, no streaming, temos jogos imediados e temos então que recorrer a cassetes. Obviamente, se eu perguntar à minha filha que tem quase 17 anos o que é que é um CD-ROM sequer para jogar quanto mais uma cassete de música, digamos assim, em que gravávamos. Havia vezes em que trocávamos cassetes e que gravávamos os jogos uns para os outros. Tínhamos até rádios que difundiam jogos piratas à noite. Enfim, quem se lembra das BASF e as TDK de 90 minutos? Enfim, eu não tenho aqui nenhum script à frente, eu estou-vos a dizer memórias da minha cabeça que me estão aqui a fazer pop-up, portanto, se calhar este globo nem sequer tem muito sentido ou faz muito sentido, mas estou-vos a debitar memórias que tenho e acho que é o objetivo deste vídeo. Não estou aqui para vos fazer uma lição de história sobre o que é que era o ZS Spectrum. Obviamente, têm melhores fontes para isso. Mas pronto, o Sir Richard Sinclair que foi o inventor do computador deixou-nos em 2021, deixou-nos no ano passado, deixou aqui um legado muito grande. Hoje e amanhã, portanto, este fim de semana em Cantanhedo temos, como vocês sabem, o LOD aspas aspas, ou como é que é o ZX? LOD aspas aspas, o LODs e o ZX Spectrum, assim é que é. O nome do museu faz-me aqui confusão com as aspas aspas. Está a ter uma iniciativa espetacular em Cantanhedo, que é onde fica o museu, que eu ainda não tive a oportunidade de lá ir, mas quero muito. Está planeado a malta do Pixel Hunters ir lá fazer qualquer coisa lá mais para o verão. Mas está a haver, então, um evento em que temos filhos do próprio Sinclair, pessoas da família do Sinclair a fazer palestras. Os Oliver Twins, quem não se lembra do Dizzy, ou a série Dizzy que eles criaram e outras pessoas ligadas ao Spectrum estão cá em Portugal exatamente para comemorar os 40 anos do Spectrum em Cantanhedo. Se tiverem a oportunidade, Cantanhedo é no centro do país, mais próximo de Coimbra, passem no museu que por si só já vale a pena, quanto mais estas iniciativas todas. Mas pronto, isto para vos deixar aqui um marco do quão importante foi realmente o ZX Spectrum. Eu posso-vos dizer que o meu desejo era tanto de ter um que eu chegava a sonhar que tinha e quando acordava para a realidade, obviamente, literalmente para a realidade, chorava porque tudo não passou de um sonho. E a minha paixão de videojogos, que continua hoje ativa como vocês tão bem sabem, vem desse tempo, nunca parou e eu tive que me envolver na indústria de alguma forma, seja no lado obviamente do jornalismo e da crítica, digamos assim, deste lado de cá, nunca deixei e tenho vontade de continuar e fazer coisas e obviamente se vocês estão aqui a ver este vlog é exatamente por isso. Mas pronto, tudo começou no ZX Spectrum. Não foi numa NES, não foi num Game Boy, não foi numa Gaming Gear que também tive na altura, mas foi no Spectrum durante anos na casa dos meus amigos em que nós íamos sei lá, jogar desde o Match Day 2 ao Deli Tobson's Decathlon, partir de teclado, fazer as corridas, enfim, tínhamos os joysticks muito rústicos ligados por o Camson que era uma interface que se ligava atrás no 48K, 48K que nem sequer tinha botão de desligar, tínhamos que desligar na tomada, diretamente na banana e havia obviamente muitos computadores que estavam todos abananados, digamos assim, de mal contacto por causa de liga e desliga. Este Camson depois introduziu o botão de reset na máquina. Enfim, são coisas, memórias que vamos tendo, obviamente que depois evolui, pessoalmente como eu disse tive um ComboDog64 que era um computador semelhante, um bocadinho mais avançado, mas também funcionava com cassetes, música e depois tive então o Amiga e PC, o meu percurso de jogos foi esse. Mas pronto, grandes clássicos, grandes memórias, sabia tão bem jogar, atualmente somos tão esquisitos com certas formas de estar, por exemplo, eu atualmente não gosto de jogar ironicamente em split screen, dividir o ecrã, faz-me alguma confusão, porque às tantas estou a seguir o meu lado e de repente olhar para o outro lado a pensar que é o meu e baralho-me todo. Isto é verdade, acreditem, uma confusão qualquer que eu faço, mas antigamente nesses jogos imaginem o que é jogar um Iron Man super off-road que era daqueles jogos de corrida de uma pista que ocupava todo o ecrã a carros pequeninos e estarmos tipo três jogadores que davam ao mesmo tempo para jogar num Spectrum num 48k em que não havia joysticks nem comandos e era cada um por si encolhidinhos no teclado obviamente cada um no seu cantinho a jogar às coto-levadas uns aos outros. Não há experiência melhor que essa, amigos, que é ter o pessoal companheiro ao lado a disputar e a fazer os jogos sem, sei lá, sempre numa amizade muito grande, competitiva quanto tinha que ser, mas obviamente uma diversão muito grande. Estas são algumas memórias eu não me quero alongar neste vídeo era só mesmo para fazer este registro digam-me nos comentários quais são as vossas experiências há pá aí muito jogador old school que eu sei quais são as vossas experiências na altura do Spectrum ou atualmente se vocês atualmente ainda consomem ainda jogam eu fiz aqui há uma semana ou duas uma live em que fomos fazer, sei lá uma pequena viagem nostálgica aos jogos do Spectrum que não correu muito bem mas, sei lá, tivemos a jogar desde o Paranormal Nolfe Chuck Eag enfim muito engraçado ainda hei de trazer um clipe dessa live aqui para o canal mas pronto fica aqui este logo só para fazer este registro de 40 anos não podia deixar de assinalar aqui algumas histórias minhas daquela pessoa que diz que ah o Spectrum foi o meu primeiro computador quando não foi mas foi a minha primeira experiência ou as minhas primeiras experiências durante alguns anos a jogar em casa de amigos não queria estar a dizer que eu selecionava alguns amigos que tivessem Spectrum mas tinha muita sorte de ter vários que seja na trifaria onde eu vivi quando era pequenino depois mudei-me para aqui para que é luz e tive bastantes amigos também que tiveram a Spectrum eu cheguei a comprar muitos jogos para o Spectrum antes que era de o ter porque assim era uma questão de tempo eu sabia que ia ter um não sabia quando não trabalhava obviamente era pequenito mas sabia que ia ter e então começava a comprar e a gravar jogos de amigos e quando eu tive o Comodal CT4 eu tinha basicamente montes de cassetes de jogos do Spectrum que tinha comprado ou gravado e não me serviram para nada enfim e havia também muita tendência de comprar jogos baseados na capa capa que nem sequer tinha a ver com o jogo muitas vezes sei lá nas lojas Singer tinha na Montra capas impressas com cenas random e pronto a gente papava aquilo todo não conhecemos o nome não havia internet havia e mal revistas algumas revistas e assim que víamos muitas vezes screenshots que nem sequer correspondiam ao Spectrum poderiam ser da arcade ou de outras máquinas de penhores mas pronto a gente papava aquilo tudo enfim fico muito feliz 40 anos o Spectrum não está esquecido existe o Spectrum Next ou o Sinclair Next disponível que tem vindo a despertar a comunidade ou manter a comunidade ativa de Spectrum e eu gosto de observar à distância porque eu não consumo atualmente obviamente gosto de manter as coisas na nostalgia mas fico muito satisfeito de saber que existe à minha volta esse tipo de comunidade de retro de old school gamers temos inclusivamente o nosso Pixel Hunters que obviamente é um tema recorrente falarmos do Spectrum das nossas memórias portanto sigam-nos também no podcast que é bastante interessante obrigado a todos por assistirem não se esqueçam de partilhar comigo as vossas histórias com o Spectrum se são desse tempo o like é sempre importante obrigado mais uma vez por assistirem e ver-nos no próximo vídeo grande abraço e ver-nos no próximo vídeo